Este é um vídeo rápido apenas para convidar quem queira a juntar-se a uma leitura conjunta do Hobbit e o Senhor dos Anéis, que irá começar agora, agora? Agora, agora no próximo mês? Não é bem agora no próximo mês, mas no próximo mês. Ignorem a parte do agora. Para quem quiser juntar esta leitura, as discussões, conversas e outras questões, irão estar a ser partilhadas num Discord, a qual eu chamei de Em Busca da Terra Média, porque me lembrei do filme Em Busca do Vale Encantado e achei que ficava bem. Talvez não fico. Em termos de leituras, será Hobbit em Agosto, The Fellowship of the Ring, a Irmandade do Anel em Setembro, seguido das Duas Torres em Outubro e terminando em Novembro com Regresso do Rei. Obviamente que isto poderá ter pequenas alterações consoante as pessoas que estejam a ler a que ritmo, mas a ideia, o programa é este. Caso queiram juntar, eu vou deixar o link para o Discord na descrição. Há pessoas que vão ser a primeira vez que vão ler, há pessoas que vão aproveitar, por exemplo, para, no caso do Hobbit, lerem a versão em banda desenhada ou graphic novel, novel gráfica. Portanto, tudo é possível, se quiserem juntar, então, o link está aí, são bem-vindos, se não quiserem, não há problema, outras coisas irão acontecer nos próximos meses. Bom, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.